Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Tinha aqui na área, estamos aqui no IGPA5 Estão indo em solucamento, que é um veículo Possivelmente um volto Estar próximo do veículo e averiguar Você dentro da oposição, está sendo um parqueirão O próximo aqui Esse daqui Um aparelho Eu tenho um veículo Um aparelho É um veículo Desmissar, temos a atenção no target Mato de avaliação Perguntei Para o avaliação Apenas a navegar Para o avaliação Está sendo um avaliação Apenas a navegar E a navegar E a navegar Apenas a navegar Eu já senti com a viatura de novo Não sei se ele ia virar Não tem nada, não tem nada Não é que aqui não acho Estou bem na rola dele Estou tentando bater nessa viatura Estou tentando parar aqui Parece que não funcionou, hein? Não levou, não, esta praia Nossa! Cabo é detalhe, né? Deixando quem vai ficar O banho do carro O banho do carro O banho do carro Que isso é que eu estou fazendo aqui Vai, 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 vai Prender ele aqui Droga aqui Vou só registrar o mesmo Já vou pedir pra... Vou pegar a sirene aqui Vou secar o carro Beleza Eu tenho que tirar esse negócio aqui desses carros, nada a ver cara Fica passando Beleza galera, aqui o Beast já vai vir Fazer a remoção Olha lá Cara, se esse carrinho fica assim, é um incômodo, cara Bom, vamos reiniciar nossa patrulha aí, né Tem uns aqui, tá vendo? Bora lá Bom pessoal, estamos em patrulha aqui Vamos ver se a gente consegue abordar Alguém Bordar esse indivíduo aqui Parou Espera Tem um comando errado aqui, olha Vai Quase E aí É... 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 Ilita ele Já vamos deixar a socorrência no gate Já pra gente proteger Não tem nada Vídeo liberal, mas eu tô mandando ele ir Muito tempo sem jogar ele aqui Let's get it going Behave yourself the next time Dammit Hey, what's up, bro? Eu vou encostar a linha antes que eu conheço Ver qualquer outro que você vem vendo Bom, galera, deu um corte aí Tô chegando no local Tá insisto, meu Mano, a redura é toda apagada, amor Ixi Caramba, o corpo ali já sumiu Opa, é uma aqui Deixa eu dar uma parceira, registrar ele aqui Só que eu vou puxar a viatura ali Permitido, eu nem posso guiar, ó Não me permitia nada Se eu não me permitia nada, mas tá na ocorrência, eu vou chamar só uma viatura pra conduzir ele Bom, então a viatura vai vir pra buscar ele, vamos aguardando as próximas promessas Bom, galera, nem saí daqui pra lá, já recebemos uma outra chamada de tiro disparado Deixa eu passar lá onde aquele carro ali, ó Tá ficando tiros Deixa eu passar lá, ó Tá ficando tiros Vamos precisar de volta-feira! Vamos precisar de volta-feira! Volta-feira de volta-feira em... ...Littlesau. 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 Onde está o café de volta-feira em um lado? ...Littlesau. ...Littlesau. Se ferramo. ...Se ferramo. É isso aí galera! ...Valeu! ...Aí ó. ...Sai do hospital. É isso aí galera! ...Valeu! ...